Renato, um goleiro excepcional, deixou sua marca em cada equipe que defendeu, desde o Berlândia até a seleção brasileira, passando por gigantes como Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e Bahia. Sua habilidade incomparável sob a extravés de liderança em campo tornaram ídolo por onde passou, escrevendo uma história gloriosa no futebol. Renato não era apenas um guardião do gol, mas um artista que pintava cada partida com defesas espetaculares. Garantindo seu lugar no coração dos torcedores e na história do esporte.